Marquinhos, você me chamou e aqui eu estou, na casa do Leonardinho. Olha que coisa bonita, computador, irmãozinho, outro irmãozinho e outra pequenininha. Que bonito, hein, Leonardo? Sim. Gostou do computador? Adorei. Adorou? Que coisa bonita. Vai ensinar para suas irmãozinhas, seu irmãozinho? Sim. É um futuro legal aí, rapaz. Agora, Marquinhos, observa lá, tem leite, tem muita coisa que esta família ganhou. E eu vou agora, o 01 vai mostrar que a dona Cleonice, que é a mãe dos meninos, nossa, mas que coisa bonita, hein, mãe? É uma benção de Deus. Eu tenho só que agradecer o pessoal de Berlândia. Eu queria falar o nome de todos, mas agora não vem em mente. Eu escrevi no papel o nome de cada um e eu queria estar falando. Importante é o coração. Importante é o coração. Quer estar agradecendo de corpo inteiro também, mandou cesta para mim. De corpo inteiro? Corpo inteiro. Eu quero conhecer eles pessoalmente, né? Quero conhecer eles. Agradeço. Muito obrigado por tudo que todo mundo fez para mim. Aqui, ó, Marquinhos. Chega por aqui, dona Cleonice. É arroz, é feijão, é açúcar, é óleo. Olha o macarrão. Adoro o macarrão. Macarrão. Quanto o macarrão, quanto o arroz. Que coisa bonita. Quando o Leonardo foi lá no Marquinhos pedir ajuda para o pai dele, já, já, nós vamos falar com o pai dele também. A senhora ficou assustada com o menino daquela idade? Fiquei. Fiquei assustada. Fiquei desesperada. Quando eu cheguei aqui, eu não estava aqui, né? Só que aí foi procurar as pessoas do bem, que é a Record. Agora, que importante também é que o maridão tem que dar a volta por cima. É, ele vai dar, ele vai conseguir dar a volta por cima. Graças ao Leonardo, né? O Leonardo conversou com ele, né? Ah, o Leonardo conversou com ele? Conversou, o Leonardo chorou, pediu para ele procurar ajuda, não de quem está procurando ajuda. Porque ele é um excelente pai, né? E não... Só as drogas que acabou, né? Acabou com tudo. Eu quero mostrar para vocês. A casa é muito simples, né? Essas pessoas vão ter que pagar um aluguel. Mas eu vou conversar com o pai do Leonardo. Eu vou sentar aqui perto dele. Essa família bonita, rapaz, e você indo para um mundo que não tem... Se você não tiver força de vontade, Deus no coração e muita ajuda da família, não tem volta, hein? Não, realmente... É um caminho meio difícil. Ajuda você está tendo? Estou, sim. Quando o Leonardo conversou com você, chorou, como que foi o seu sentimento no seu coração? Foi um sentimento de muita dor. Dor por quê? Foi onde eu vi... Foi onde eu consegui realmente enxergar o que eu estava fazendo na vida, né? Olha, que bonito. Olha aí, os filhos tudo pertinho de você, hein, rapaz? Essa menina aí te abraçando. Você está feliz com o papai em casa? Estou. É aqui o lugar dele? É. Vocês vão ajudar ele a ser realmente um grande pai? Vem. Eu só tenho a agradecer a eles e... Você é bom pedreiro, um bom profissional, pai. Eles ainda vão me ver curada ainda disso. Se Deus quiser, né? E quem não conhece essa droga... Qual o conselho que você dá para quem não conhece? Que nunca chegue perto. Fiquei emocionado, né, porque... Tanto tempo que eu não via ele, assim... O que é que você falou para ele? Falei para ele, assim, que dá valor, né? Várias pessoas também que vêm aqui ajudar, falaram que quer dar valor nos filhos dele. São nós. Tô carinhoso. Emoção, hein, rapaz? Balança! Tchau!